Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um sorvete de pizza, ou uma pizza de sorvete, um sorpizza ou um pizzete. Pra fazer essa iguaria da cozinha internacional, você vai precisar basicamente de três ingredientes. O primeiro e mais importante é um sorvete de massa, claro, eu vou usar aqui um sorvete de milho, você pode usar também um sorvete de creme, se você preferir. Também vou usar um pouco de geleia de morango, pode ser qualquer outra geleia vermelha, e chocolate branco, pra dar um tchan em cima da pizza, alguns confeitos coloridos. Pra não grudar tudo na forma, eu vou dar uma forradinha com papel alumínio. A massa da pizza vai ser o sorvete de milho. O ideal é que o sorvete esteja meio molinho, que nem esse aqui, pra ficar mais fácil de você espalhar. Por cima da massa, vai o molho de tomate, que na verdade vai ser a geleia de morango. E sobre o molho, um pouco de queijo, nesse caso um queijo doce, que é o meu chocolate branco. E pra terminar a cobertura, eu vou colocar algumas azeitonas, que são esses amendoins com chocolate, e algumas ervilhas, que são essas... não sei o nome dessas balinhas coloridas aqui. E antes que você veja o resultado final, é óbvio que a gente tem que levar a nossa pizza pro forno. Quer dizer, pro congelador. E depois de 20 minutos no congelador pra dar uma endurecidinha, essa aqui é a nossa sorvete pizza. Música Bom, agora eu preciso confessar que a parte visual influencia muito no sabor que você imagina que o negócio vai ter. Eu tenho certeza absoluta que eu tô olhando pra uma pizza de mussarela, e isso aqui vai ter gosto de queijo com massa de trigo. Música Morango com milho. Música Muito bom. Música Uma dica importante se você for fazer essa pizza em casa, é o seguinte, se você perceber que depois que você terminou de colocar a massa, ela estiver meio mole, a gente percebeu isso no teste, pode deixar ela meio... ela pode ficar meio amolecida porque tá esquentando, você coloca de volta no congelador antes de colocar a geleia por cima. E mesmo se você estiver colocando a geleia e perceber que tá meio mole, é só você colocar de volta pro congelador que ela volta a endurecer. Então esse é um recurso que você pode abrir mão em qualquer momento da confecção da pizza, pra não deixar ela virar um suco de pizza. Música E mais vídeos. Hum, tá gelado. Saborosos como esse aqui, você encontra no Manual do Mundo. Música Se você achou que o sorvet pizza ficou mesmo com cara de uma pizza de marguerita, é, acho que seria uma marguerita se fosse, não se esqueça de dar um joinha aí embaixo. Bom, eu vou deixar como sugestão um vídeo que a gente ensina a fazer um super sorvete, o sorvete mais simples do mundo. O sorvete de manga, inclusive daria pra fazer aqui, eu não fiz isso porque daí daria um baita trabalhão pra fazer o sorvete e depois fazer a pizza. Mas tá desse lado aqui, é muito fácil de fazer. Do outro lado, pra você que gosta de pizza, eu vou deixar como fazer um forno solar usando uma caixa de pizza. Música 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 Música